Estamos de volta para falar mais sobre as eleições porque o pré-candidato do União Brasil anunciou, gente, uma chapa puro sangue. Vamos ver o vídeo. Olá, amigos. Assim como prometido, hoje é o dia D para a definição. Esperamos até o último momento para ver se fazíamos uma coligação com outros partidos. Entretanto, outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem o União Brasil. Então, em função disso, não restou a nós uma única alternativa a não ser sairmos com uma chapa pura. Por que sair com a chapa pura? Porque a gente não aceita. Eu me recuso a aceitar os extremos que estão aí estabelecidos. Então, é por isso que a União Brasil segue em frente para essa candidatura, definitivamente, para em outubro desse ano, nós nos candidatarmos e sermos eleitos presidentes desse país. Conto com vocês e espero que vocês entendam o sentimento que passa, não só em mim, mas em todo o povo brasileiro em busca dessa alternativa. Um abraço a todos.